Isto é um som sério cara Vida mais que fodida Nasce e morre sem saber o dia Sem saber se vais para baixo ou para cima É isto que deixam gás na esquina Parado a pensar é o fim que se aproxima Inferno ao paraíso e se ninguém adivinha Viva tu eu vivo a minha Faz a tua eu faço a minha Minha mãe eu sei bem a preocupação que tens todo dia Mas luta anima Quer que durmas bem na tua caminha Enquanto o teu filho caminha Na rua ou na linha Meu puto bem fica Evita aquilo que te convida para a morte Esquecida espera a sorte e a alegria Com sangue e suor tudo se conquista Mas tu não queres ser o melhor Jogas com amor a camisa Neste mundo de ironia Mentira, hipocrisia Acompanhada pela língua afiada da chibaria Que está de mãos dadas com a injustiça Miséria instalada Domina a rotina Notícias em jornais vão chocando famílias Intimais Cada vez mais pregados Empregados Vitimais Pais sem guita Tropas são tratadas como animais na prisa Cabeças perdidas Puta que engravida Sem pai mas com sida Crianças iludidas acabam extintas Por balas perdidas ou até bem dirigidas Polícias em bairro sociais Mais de 24 horas por dia Em busca dos reais fazem ruas Chegados teus ligas Abre o olho é o jogo das escondidas Vais ou ficas Só tens duas saídas Uma delas é acabar debaixo do chão Que tu pisas Que tu cospes Que tu mijas Sei que não querias Claro ninguém quer Mas é a tua vida Só tens que a viver Só tens que a viver Motherfucker Só tens que a viver 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 Tristezas não pagam dívidas Tristezas não pagam dívidas Tristezas não pagam dívidas Se pagasse a muita gente já não as tinha Não chore Sei que sabe sorrir ainda Aonde vir dias melhores É só esperar o dia Tristezas não pagam dívidas Se pagasse a muita gente já não as tinha Não chore Sei que sabe sorrir ainda Aonde vir dias melhores É só esperar o dia Tristezas não pagam dívidas Se pagasse a muita gente já não as tinha Não chore Sei que sabe sorrir ainda Aonde vir dias melhores É só esperar o dia É só esperar o dia Tristezas não pagam dívidas Se pagasse a muita gente já não as tinha Não chore Sei que sabe sorrir ainda É só esperar o dia Aonde vir dias melhores É só esperar o dia Tristezas não pagam dividas, se pagassem muitas vezes a não esquina Não choro, sei que sabe subir ainda, onde vi dias melhores, é só esperar o dia O dia